Olá pessoas, eu sou o RobDog, esse aqui é o Manjai, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez para os senhores, um novo quadro aqui para o canal, eu sei, já virou meio que piada falar sobre quadro novo aqui no canal, afinal de contas é só isso que eu faço, é só quadro novo, dessa vez aqui pessoal para trazer um formato diferente para vocês, que eu queria bastante tempo ter trazido, já trago trazido que é meio que um vlog, porém sem câmera, né? Seria mais um quadro opinativo do que qualquer outra coisa eu ia pegar aqui algum tema que está rodando bastante na comunidade e nos meios de videojogos e comentar aqui com vocês, porque na verdade eu gostaria muito de saber a opinião de mais pessoas e como eu aqui tenho um alcance pequeno, mas ainda assim é um alcance, gostaria bastante de começar essa discussão aqui com vocês sem mais informação, vamos para o nosso tema de hoje, vocês já devem estar sabendo então dos jogos da Plus desse mês agora, de agosto de 2020, que foram o COD MW2 Remastered Campanha, do Remastered da Campanha, né? E Fall Guys, esse jogo lançamento, a última vez que a Sony deu um jogo lançamento para a gente na Plus foi lá em 2015 com o Rocket League, vocês lembram disso, cara? Faz muito tempo mesmo que a Sony não deu um jogo lançamento para a gente e a polêmica assim de Fall Guys, Ultimate Knockout, que é um jogo excelente, é muito divertido mesmo, muito bom eu estou completamente viciado, é a do troféu específico, o troféu com o nome de Infalível ou Infalible ele pede para você ganhar 5 episódios em seguida, em na row e o que seria isso, basicamente? Você teria que ganhar, pelo menos se classificar nos rounds, são cerca de 5 ou 4 rounds ali para você chegar no final do episódio, e você teria que ganhar 5 episódios inteiros, se classificando para todos, eventualmente, né? e assim você ganharia esse troféu e está sendo meio que, fazendo barulho assim, troféu em específico algumas pessoas dizendo que o troféu é de fato muito difícil, outras falando que o troféu é impossível porque você não consegue fazer um boost as partidas são só por matchmaker e para fazer um boost também você precisaria de pelo menos uns 60 jogadores há quem diga que é fácil fazer isso só com outro amigo seu jogando junto para vocês dois se ajudarem e eu queria comentar isso aqui com vocês um pouquinho hoje na verdade já está muito claro, né? há bastante tempo que o sistema de troféus ele serve muito para alavancar vendas pelo menos para a Sony a Sony não é de hoje que está colocando platinas cada vez mais fáceis nos seus jogos first party, né? para realmente chamar cada vez mais público vide o The Last of Us Part 2 que teve, assim, uma polêmica, entre aspas com relação à sua lista de troféus que você não precisava nem jogar nem tinha troféu de dificuldade e isso é claro que é uma estratégia para vender mais você colocar os troféus numa dificuldade bem amena você faria a comunidade se aproximar mais e fazer mais pessoas que talvez não tivessem tanto interesse no jogo comprar só para platinar isso é uma estratégia a gente sabe disso, a gente vê isso acontecendo só que tem empresas que vão na contramão disso, né? tem empresas que a gente sabe que fazem troféus absurdos só para ser a diferentona a gente faz um troféu completamente absurdo difícil, que sabe que ninguém vai platinar e tem empresas que apenas pegam o pesado qual que é o caso aqui do infalível? o que eu vejo aqui com isso? cara, eu sinceramente não acho que esse troféu seja impossível pela proposta do jogo o jogo, né? como vocês puderam ver ali no vídeo que eu soltei essa semana ou semana passada não sei quando que eu vou conseguir soltar esse vídeo ele é sim muito caótico é um Battle Royale é um Battle Royale mais caótico eu já joguei sem sombra de dúvidas e... é frustrante, tá ligado? eu não consigo imaginar chegar no... tentar fazer esse troféu e chegar na quarta vitória seguida e na quinta vitória, na quinta partida sim, eu ser desclassificado por um errinho bobo em vários momentos e isso considerando que eu estou jogando ele desde o dia do lançamento com uma certa frequência em vários momentos eu perdia a partida eu morria eu era desclassificado por um erro minúsculo, tá ligado? você chegava lá no final cometia um errinho pequeno e os obstáculos da pista iam te jogando pra tão pra trás mas tão pra trás que não dava tempo de você voltar então eu entendo a frustração de quem possa tentar pegar esse troféu assim de ir direto, né? de você só ir jogando pelo que eu andei pesquisando aqui também não dá pra fazer CVS na Lur e não dá pra você fazer esquemas pra garantir as vitórias que você já teve e aí ir pra uma outra tentativa com mais segurança parece que é realmente na raça total aparentemente a produtora não tem intenção nenhuma de colocar outros modos, né? pra facilitar essa vida, né? porque eles mesmos já falaram que é eles pensaram na dificuldade dos troféus justamente pra ser muito difícil de platinar eles dizem até que era impossível platinar o jogo não acho então que seja a intenção da produtora de colocar uma forma mais fácil da gente conquistar esse troféu em específico eu, sinceramente, em todo meu tempo platinando jogos que não é tanta coisa assim mas é um tempo considerável até eu tive contato muito pouco com empresas que mudaram a forma que eles pediam pra você conquistar um troféu ou uma conquista num jogo por conta da comunidade eu, sinceramente, de cabeça aqui eu só consigo lembrar do Battlefront 2 que foi o último jogo que eu vi que teve essa discussão que tinha um troféu de você conquistar matar 50 inimigos sendo procurado em um modo específico era bem chatinho era realmente bem ruim de pegar esse troféu eu lembro que quando eu tava platinando o Battlefront 2 esse troféu mudou a EA mudou as formas de você conquistar esse troféu e trocou só pra você jogar 50 partidas e você já iria ganhar ele eu não acho que a empresa planeja fazer isso porém, entrando aqui no no PSN Profiles consegui ver aqui as estatísticas do troféu com relação ao pessoal que já pegou o troféu lembrando que o jogo saiu no dia 4 de agosto já tinha gente pegando o troféu infalível no dia 4 de agosto e hoje no dia que eu estou gravando esse áudio aqui esse vídeo aqui pra vocês estamos no dia 6 de agosto mais especificamente às 4 da tarde já temos aqui por volta de umas 100 pessoas aqui no PSN Profiles eu sinceramente acho depois de ver isso tudo depois de pensar um pouco sobre o jogo que é realmente a intenção da produtora de deixar ele difícil mas eu não acho que ele seja necessariamente feito pra você passar raiva assim como a gente acaba passando porque afinal de contas a gente tem que se lembrar sempre que o sistema de troféus ele não é obrigatório pra você jogar o jogo pegando troféus você pode simplesmente só jogar o seu jogo de forma descontraída e você não tem obrigação de pegar o troféus o que fazemos pegando os troféus e a platina em si é meramente por diversão entre aspas aqui eu realmente entendo a frustração de quem chega na quarta vitória seguida e acaba perdendo todo esse progresso por conta de um errinho bobo mas também acaba entendendo a opção da produtora de colocar um troféu nesse nível ela quer realmente que você jogue muito o jogo que ela quer realmente o que você tem de experiência com o jogo é de aperfeiçoamento das suas capacidades em tudo quanto é minigame você saber decorar tudo quanto é movimento do seu personagem você saber todas as opções eu até entendo porém não sei se eu concordo muito mas isso como eu falei no começo pessoal essa é só a minha opinião eu queria muito saber o que vocês pensam sobre isso você acha certo a produtora colocar esse tipo de troféu no jogo você acha mais do que justo porque afinal de contas tem muita platina fácil e a gente precisa de mais platina difícil qual é a sua opinião sobre isso eu gostaria muito de saber gostaria muito de começar uma discussão aqui embaixo no campo dos comentários ai não se esquece de se inscrever aqui no canal e apoiar o vídeo com um like valeu? isso ajuda bastante e é isso aí pessoal eu sou o Voodog esse aqui é o Nerd A valeu falou e fui e é isso aí eu sou o Voodog e é isso aí Oh, yeah